O K9 tá de volta, para todas as meninas que é tchuca Isso aqui não é só pra baixinho, hoje eu lancei no pique da Xuxa Xota, Xota, bate, bate, Xota, Xota na minha pica Xota, bate, Xota, pica, 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 pica Xota, Xota, bate, bate, Xota, xota na minha pica Xota, bate, Xota, pica, 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 pica Xota, Xota, bate, bate, pica, 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 pica Vocês querem namorar, é por isso que sofre Vocês querem namorar, é por isso que sofre Só tô falando a verdade Abaixa e agora chora, por onde senti saudade Abaixa e agora chora, por onde senti saudade Vocês querem namorar, é por isso que sofre Vocês querem namorar, é por isso que sofre Abaixa e agora chora, por onde senti saudade 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 Por onde sente saudade, abaixa e agora chora Por onde sente saudade, abaixa e agora chora Por onde sente saudade